O ciclo de conferências aqui do curso de especialização do IECPUC Minas, curso de Sistemas Estruturais Construtivos em Arquitetura, nós vamos ter a conferência hoje do Alan Dias, da Crosslan. O Alan é engenheiro, ele está atuando há mais de 20 anos aqui nesse ramo de estrutura de madeira engenharada e atualmente ele é o diretor da Crosslan Brasil. A Crosslan é uma empresa que projeta, calcula, fabrica, monta estruturas de madeira engenharada pelo Brasil afora. Trabalha com painéis, vigas e pilares em madeira laminada cruzada e também em madeira laminada colada, sendo que a Crosslan é hoje a única produtora de CLT, madeira laminada cruzada, do Brasil. Essas conferências estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas no canal do YouTube do curso de arquitetura e urbanismo da PUC Minas, a partir do dia 10 de julho. Bem, com a palavra então, o Alan, nosso convidado de hoje. Alan, começando, te agradecendo muito a sua participação. É uma honra para nós você estar aqui com a gente. Obrigado, Antônio. Para mim é uma honra estar aqui com vocês também. Agradeço imensamente ao convite aí da PUC Minas. É um lugar que eu aprecio bastante, já estive algumas vezes por aí, falando com os alunos, com os professores, né? Gosto bastante de ir para aí. E espero que quando tudo isso passar a gente possa estar por aí também, pessoalmente, né? Dando aí olho no olho para falar com todo mundo, né? Trocando essa energia e as informações que são pertinentes. Bom, eu vou começar aqui a apresentação. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha história, falar sobre a Croslan, mostrar alguns exemplos, falar sobre madeira engenheirada. Então, para todos que estão aí, obrigado por terem vindo também. Eu vou pedir, por enquanto, que todos fiquem com o microfone desligado e quando a gente finalizar, a gente vai responder as dúvidas e as perguntas de vocês, tá? Então, deixa eu ver se eu começo compartilhando aqui. Deu certo aí, Antônio? Deu, beleza. Então, vamos lá. Bom, gente, eu estou começando aqui mostrando para vocês a capa aqui da minha apresentação. Esse é um galpão de madeira laminada colada, uma estrutura mista, que a gente já montou, né? Essa é uma foto de obra, a gente montou em Mairin, que é aqui próximo de São Paulo, mais ou menos aí uns 20, 30 minutos aqui de São Paulo, bem pertinho. São dois galpões de 5 mil metros quadrados cada um, né? Montados aí em duas semanas. Então, para vocês terem uma ideia, o comprimento dessas vigas aí são vigas de 22 metros de vão livre, né? Então, compondo as duas curvas, aí a gente tem quase 40 metros de lado, né? Ela tem um apoio central aí com uma, com uma, um pilarete pré-moldado de madeira, ou, desculpa, de concreto, mas o efeito é muito bonito, né? De ter todas essas estruturas mistas aí, misturadas, madeira, aço, nas terças, né? E o concreto armado pré-moldado aí nas colunas e nas vigas caras, né? Então, vamos lá. E para ilustrar um pouquinho mais o que a gente acha que vai ser o futuro, né? Eu tenho certeza que vai ser, né? Essa é uma obra que a gente construiu aqui em São Paulo, é a Concept School, projetada pela Criptik Arquitetura, né? Carol e a sua turma, o pessoal que é muito competente no projeto de estrutura de madeira, nós construímos essa obra em 2016, 2017, né? E aí, essa é uma quadra, quadra poliesportiva, que tem aí pilares e vigas de madeira laminada colada, ou glue-lam, né? Como eu gosto de chamar, glue-laminated timber, e aí a gente tem as lajes de CLT, o cross-laminated timber, fazendo um forro, e é uma laje mesmo, porque por cima tem um telhado verde, tá? Com 18 metros de vão livre nessas vigas e comprimento de 36 metros, né? Então, foi uma das grandes obras que a gente fez aqui em São Paulo, creio que é a maior obra aqui da cidade de São Paulo, de madeira engenheirada até o momento. Bom, gente, vou falar um pouquinho de mim, da minha história. Eu sou diretor de Novos Negócios e de Engenharia da Crosslan Brasil, tá? Sou formado em estruturas de madeira, né? Sou engenheiro civil formado em estruturas na Escola de Engenharia Mauá, em 1998. Então, já faz aí 22 anos que eu tô formado em engenheiro, e faz 22 anos que eu trabalho com madeira, porque eu saí da faculdade e fui trabalhar com estruturas de madeira de pequeno porte, né? Eu comecei fazendo decks, pergolados, e minha trajetória foi vindo até eu abrir em 2010, né? A carpinteria e estruturas de madeira, a qual eu fui sócio-diretor durante 10 anos, né? A gente fez bastante coisa com a carpinteria, e esse ano, no finalzinho do ano passado, nós fizemos a fusão das duas empresas, né? Da Crosslan com a carpinteria, né? Sendo a Crosslan adquirindo, né? O nosso acervo, todo o nosso conhecimento técnico. Então, nós hoje somos uma empresa só que nos juntamos para fazer coisas maiores, né? Eu tive a oportunidade de ser vencedor de dois prêmios Talento Gerdau, um em 2014 com o Shopping Iguatemi de Fortaleza, e um outro em 2017 com a Escola de Vela de Ilha Bela. O prêmio Talento é um dos maiores prêmios de engenharia do Brasil, né? Engenharia estrutural, se não o maior, né? Então, e esses prêmios dados para estruturas de madeira, que é muito raro, porque é um prêmio organizado pela ABS e pela Gerdau, e geralmente eles premiam estruturas de concreto, né? Estruturas de aço. Tenho bastante experiência em projeto, em design, fabricação de estruturas de madeira de pequeno e de grande porte. E eu tenho também um curso de arquitetura em madeira no Mackenzie, né? Que agora eu estou transformando em EAD, para que todos possam fazer esse curso aí da sua própria casa, né? Já que os tempos mudaram, então a gente está mudando também para isso, ok? Então, eu vou mostrar algumas obras minhas, como carpinteria. Acho que grande parte das pessoas que trabalham com madeira, que gostam de trabalhar com madeira, ou que conhecem um pouco de madeira, já ouviu falar do Shopping Iguatemi de Fortaleza. é uma das maiores estruturas de madeira da América Latina, né? São 5 mil metros quadrados de estrutura de madeira laminada colada, que eu fiz em 2012, 2013. Nessa época, a Croslan estava nos primórdios, começando, né? Tinha poucas indústrias de madeira laminada colada aqui no Brasil que poderiam fabricar a estrutura desse porte. Então, nessa época, eu fiz a importação das peças de madeira laminada colada da Itália, de uma fábrica que se chama Moretti. E, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade de eu concluir esse cálculo estrutural super complexo, né? Para essa estrutura. Trabalhar, iniciar os trabalhos com o BIM, né? Porque ela foi toda modelada, foi toda compatibilizada em BIM. Aí, a gente trouxe para o Brasil em 40 containers e montamos aí em seis meses, né? Esse quebra-cabeça de mais de 5 mil peças, né? Hoje, eu tenho plena certeza que, com a estrutura que a gente tem lá na Croslan, nós poderíamos facilmente projetar, fabricar e montar tudo isso 100% no Brasil. Mas, foi ótimo, né? Porque, para mim, essa obra foi um marco que começou a trazer as grandes estruturas para o Brasil, né? De madeira laminada colada. Nós trabalhamos também no projeto dessa obra aqui em São Paulo, que é a Micasa, né? Volume C. É um galpão de 15 por 15 de madeira laminada colada, que é uma loja de imóveis aqui em São Paulo, muito interessante. São vigas duplas de madeira laminada colada de 15 metros, protendidas, né? Tem um cabo de aço que passam dentro delas aí para poder protender o cabo, né? Esticar o cabo. E aí, a gente tem uma viga um pouco mais esbelta e com menos altura para vencer esse vão. A gente trabalhou na carpinteria com muitas obras de residenciais, né? Então, essa é uma obra que a gente fez na Serra da Bocaina, né? Que eu acho bem interessante essa foto, mostrando como a madeira é bela, né? É quase que unanimidade de que todo mundo gosta de madeira, né? Não tem quem não gosta. A beleza plástica dela é exuberante, é incrível. Essa é a Escola de Vela de Ilha Bela, do Lars Grael, com a qual eu ganhei o Prêmio Talento em 2017, né? É uma estrutura muito interessante. Eu criei junto com o Pedro Paulo de Melo Saraiva, um grande arquiteto aqui de São Paulo que, infelizmente, já não está mais entre nós, né? Esse foi um dos últimos projetos que ele fez em vida. E nós criamos aí uma onda, né? Com duas curvaturas de vigas, né? Tanto num sentido quanto no outro, para poder criar essa cobertura maravilhosa lá na Ilha Bela, onde os meninos lá têm aulas de vela. Muito, muito bonita a cobertura. Esse é um ponto de ônibus que eu fiz também lá na Ilha Bela, né? Com uma forma interessante aí, né? De curva, de estrutura de madeira, de madeira laminada colada, né? Junto com o arquiteto da prefeitura, nós projetamos essa forma e aí montamos lá, logo depois da Escola de Vela. Graças à Escola de Vela que teve essa obra da mini rodoviária que tem na Ilha Bela, o pessoal gostou tanto que aí a gente fez essa estrutura de madeira laminada colada por lá também. Bom, chega de falar sobre mim e vamos falar agora sobre o que interessa. Aqui é a nossa agenda de hoje, tá? A gente vai ver hoje um pouco sobre a Crossland, o que a gente fabrica. Vou falar um pouco de sustentabilidade, né? Vou tentar abranger aí todos os temas pertinentes à madeira. Vou falar rapidamente de fogo e durabilidade. Vou mostrar alguns casos que a gente está trabalhando, alguns que estão saindo para o futuro. E vou mostrar projetos que nós estamos concebendo também que vão ser construídos logo mais, tá? Sobre a Crossland. A Crossland começou as atividades em 2012, em Suzano. Suzano é uma cidadezinha há mais ou menos uma hora aqui de São Paulo, né? Ela tem uma história na madeira, porque é um dos maiores polos produtores de celulose do Brasil, né? Então, as fábricas de papel estão todas por lá. E a nossa fábrica também está por ali. Então, o Suzano já é uma rede de tráfego, né? De madeira, então a gente está ali próximo desses grandes nomes aí de produtores de celulose, tá? Como que a Crossland começou, né? Começou fabricando aquelas vigas H20, tipo as amarelinhas, né? Com ponta vermelha, que o pessoal usa para fazer escoramento de laje de andame, tá? E a partir de 2014, começou a fazer parte do grupo Intercept, que consiste nas empresas aí Monte Calme, que é uma das maiores indústrias, né? Empresas de montagem industriais da América Latina. A MN Guindastes, né? Que faz parte do conglomerado também, né? Então, todos os nossos guindastes, nossos sistemas elevatórios que a gente usa nas nossas obras são todos nossos mesmo, né? A MCM Montagem Industriais, a Ader Andames, né? E a Spool Brasil, né? Que faz parte desse grupo aí da Intercept. A partir de 2014, então, a gente começou a fabricar madeira laminada colada, que é o Glue Lab, e somos pioneiros na fabricação do CLT, Cross-Laminated Timber, na América Latina, sendo que nós somos a única fábrica até o dia de hoje, tá? Atualmente, a gente tem mais de 60 funcionários envolvidos em todo o processo, desde a parte de engenharia, logística, fabricação, né? O pessoal da montagem nas obras, os arquitetos que trabalham conosco. E nós temos obras aí em todo o Brasil, e estamos iniciando algumas obras no Mercosul também. Já temos obras aí no Uruguai, algumas para iniciar na Argentina, e quem sabe a gente está para iniciar algumas no Chile também, né? Então, esse é o nosso empresa aqui, Cross-Lam. E passando um pouquinho aqui para frente, o que nós temos lá na Cross-Lam, né? Nós somos engenheiros estruturais, né? Eu faço parte da parte de engenharia, né? Então, eu dou uma coordenada lá nos projetos. Às vezes, eu boto a mão na massa também, então, eu faço cálculos estruturais, né? Gosto bastante de fazer cálculo, e oriento lá os nossos colaboradores a fazerem os cálculos estruturais de madeira. Nós temos também na nossa equipe arquitetos detalhistas de estruturas de madeira. Eu, desde que eu trabalho com madeira, sempre achei a madeira bastante arquitetônica, né? Então, nada melhor do que a gente ter na nossa equipe técnica arquitetos que criam detalhes, criam conexões de madeira bonitas, né? Porque não só estruturas, mas também criar a estrutura para um design, né? Nós também temos equipes que fazem design 3D, ou seja, modelagem paramétrica, por exemplo, aí na tela vocês estão vendo o Sesc Paraty, é um projeto que nós fizemos junto com o arquiteto Índio da Costa, né? Do Rio de Janeiro. Todo projetado em softwares paramétricos, né? Hino, Grasshopper. E nós temos equipes também de compatibilização em BIM, né? Que é Building Information Modeling. Então, todo esse sistema é muito importante que a gente tem hoje em dia para estar de acordo com todas as obras complexas que a gente tem lá na Crosslan, ok? Nós temos também gerenciadores de projetos e de obras, né? Desde da parte de viabilidade de projetos, orçamentos, logísticas. Eu acho uma parte fundamental lá na Crosslan, porque todos os projetos que a gente recebe, nós fazemos esse estudo de viabilidade para fazer, entre aspas, uma reengenharia e deixar ele perfeito para ser orçado. E dessa forma a gente tem certeza que nós estamos mandando a melhor solução para os nossos clientes, né? Nós somos fabricantes de madeira laminada colada e de CLT. Fora isso, nós temos toda a equipe de chão de fábrica, né? O pessoal que trabalha fabricando, né? Essas peças lá na nossa fábrica e tem também as equipes de montadores que vão para a obra, botar a mão na massa, né? E montar todas as estruturas que a gente projeta e fabrica por lá, ok? Então, tem aqui uma foto do nosso time atual. Esse time está sempre crescendo, né? Atualmente, nós precisamos crescer mais. Então, logo mais, nós vamos estar divulgando aí novas vagas para trabalhar com a gente, né? Felizmente, tem surgido muitas obras imensas para a gente executar e já não estamos mais dando conta. Estamos precisando de mais gente para trabalhar lá. Aqui tem um gráfico que mostra mais ou menos onde é que nós estamos na cadeia da produção de estruturas de madeira, tá? Então, esse vermelhinho aí no centro é a fábrica da Crosslan, que é onde a gente faz a fabricação e a usinagem em CNC das estruturas de madeira. Mas não basta ser só uma fábrica, né? A gente sabe que essa cadeia para se produzir e ter uma estrutura de madeira montada, ela é muito maior do que simplesmente uma fábrica. Então, não adianta eu simplesmente querer abrir uma fábrica de madeira laminada colada que ela não vai funcionar. Você tem que ter essa conexão com todas as etapas do projeto, né? Desde... Do processo, na verdade. Desde os projetos, você tem que conhecer de maquinário industrial para você ter as suas máquinas na sua fábrica. Você tem que conhecer o plantio, como são plantadas, como as árvores, como as madeiras vão chegar lá na nossa fábrica. Você tem que conhecer de adesivos, que tipo de adesivo que você vai usar na sua fábrica. Porque, no final das contas, a fábrica é só um ponto do processo todo, né? Depois que você fabrica as peças de madeira, ainda tem toda a parte de logística, conectores, parafusos. Você tem que saber de construção, você tem que fazer pós-obra, tem que saber como é que essa estrutura vai estar protegida, né? Com fachadas e tudo mais, isolamentos. E tem que dar garantia, tá? Então, não é tão simples ter uma fábrica de estrutura de madeira, mas, felizmente, nós estamos dentro desse processo há alguns anos, né? Apesar da fábrica ser nova, eu, o Zé Alberto, que é o diretor da fábrica, e todo o pessoal da nossa retaguarda está há muitos anos trabalhando com madeira e a gente ama trabalhar com madeira e é a nossa vida, né? Vamos lá. Produtos que a gente tem fabricado lá na Crossland. Hoje, nosso carro-chefe é o CLT, né? Crossland Nated Timber. É um produto de madeira engenheirada de alta qualidade e alta confiabilidade, que é muito importante, tá? Nós não estamos ali brincando de fabricar madeira colada, tá? A gente faz isso com bastante responsabilidade, né? Fazemos seleção das peças, a gente tira corpos de prova esporádicos para ensaiar nos laboratórios. Então, é um produto muito confiável. Para vocês terem uma ideia, né? O CLT são lamelas de madeira, né? Coladas ortogonalmente umas às outras. Para quem sabe um pouquinho de madeira, sabe que as peças de madeira, as lamelas, né? Elas têm resistência numa direção, né? Na direção paralela às fibras. No outro sentido, na direção perpendicular, a resistência é muito pequena. Na hora que a gente cola o CLT, né? Cola essas lamelas ortogonalmente, a gente está criando uma placa, né? Um painel muito, muito resistente e com resistência bidirecional, né? Nos dois sentidos. Tanto no sentido X, quanto no sentido Y. O adesivo que a gente usa lá na fábrica atualmente é o PUR, que é o poliuretano monocomponente. Pode ser fabricado com outros adesivos também, mas, como eu disse, o que dita a fábrica é o adesivo. Então, a gente começou com o PUR e nós vamos com o PUR até o fim da vida, ou não, dependendo se inventarem adesivos mais eficientes, né? Mas todo o nosso maquinário está regulado para trabalhar com poliuretano. Lá a gente consegue fabricar peças de 3 metros de largura por 12 metros de comprimento, mas dá para fazer com mais, né? Eu já vi CLT com 20 metros de comprimento. A gente consegue fabricar espessuras mínimas de 60 milímetros, que é um CLT de 3 camadas com 20 milímetros cada uma, até 250 milímetros, que é um CLT de 5 camadas, ou até 7 camadas, a gente consegue fabricar. Mas eu também já vi CLT com 400 milímetros de espessura. Meio exagerado, mas geralmente são para obras especiais, tá? Então, sempre as camadas do CLT podem ser ímpares, 3 a 5 camadas, se bem que eu já vi CLT com camadas pares também, fora daqui. Mas geralmente eles têm camadas ímpares para poder ter a primeira num sentido, a segunda no outro sentido e a terceira fechando o sanduíche, tá? E geralmente o CLT é usado como parede, como laje e como diafragma, como paredes de diafragma, né? Que são paredes que travam os edifícios e metes aí para guindastes, né? Patolas para guindastes. Então, por exemplo, isso aqui é uma foto de uma das nossas obras. Vocês podem ver aí o CLT sendo usado como parede, né? A gente tem um robô lá na fábrica que já corta todas as instalações elétricas, né? E a gente já manda para a obra com todas essas instalações passadas para que a gente tenha menos tempo na obra e que a obra fique muito mais precisa. Aliás, a palavra dessa apresentação, vocês vão ouvir eu falar muito, que é precisão. A gente tem muita precisão no que a gente faz, tá? Dá para usar como laje de piso, por exemplo, né? Quando se constrói casas de dois, três andares ou edifícios de mais andares. O CLT é ótimo para se usar como piso, né? Piso entre pisos, né? Porque ele tem uma resistência estrutural muito boa e, como eu disse, bidirecional. Então, a gente consegue trabalhar ele nas duas direções. Nós podemos usar o CLT também como laje de cobertura. Geralmente, em lajes de cobertura, a carga é menor. Então, o CLT pode ser um pouco mais fino, tá? Essa é uma obra que a gente fez lá em Ubatuba, que a gente está aí fazendo a cobertura da casa, né? Com o CLT aí apoiado sobre as paredes estruturais também. E muito interessante também o CLT usado como crane mats, né? Que são patolas de guindaste. Porque o CLT realmente é muito resistente. É difícil quebrar uma placa de CLT, mesmo com uma carga em cima monstruosa. E para fazer essas montagens industriais aí em solos onde a gente tem areia ou lama ou terra, né? Que é difícil você fazer uma patola. Dá para usar um CLT aí para apoiar o guindaste e fazer os içamentos e as montagens industriais aí. Aqui um videozinho da nossa fábrica. Como é que se fabrica CLT, tá? Então, a gente tem a primeira camada num sentido e o adesivo, né? O poliuretano aí sendo jogado como se fosse um chuveirinho sobre as lamelas, né? Aplicando aí a camada de adesivo. Aí o pessoal vem e coloca a segunda camada, as lamelas longitudinais, né? Esse é um painel típico de parede, tá? Aí a gente tem uma prensagem lateral, né? Para que as lamelas colem lateralmente e uma das outras, assim, não passa ar. E se não passa ar, a estrutura fica mais hermética e funciona melhor, né? Para isolamento térmico e acústico. Aí a gente tem a terceira camada, né? É um painel típico de parede porque as camadas mais curtas estão em pé, tá? E aí a gente prensa lateralmente também no outro sentido para não criar ar entre as lamelas. Muito importante. Importante até numa situação de incêndio que não passa fumaça. Aí a gente coloca um filme plástico protetor para que na hora que a gente fizer a prensagem a cola não vazar e não grudar, né? Na membrana de borracha. A gente estica essa membrana aí sobre as placas de CLT, né? É uma membrana de borracha vulcanizada. Prende aí numa presilha lateral, tá? Para deixar totalmente selado, né? Esse ambiente que está aí embaixo. E aí aplica um vácuo, né? Uma pressão equivalente a nove toneladas por metro quadrado perfeitamente distribuída no painel. Então imagina que são nove caixas d'água de mil litros por metro quadrado prensando o painel aí e a gente tem o resultado, né? Do CLT fabricado aí na Crossland. Então essa aqui é a nossa prensa, tá? Essa é uma das prensas que a gente tem. A gente acabou de encomendar outra, né? Porque a produção está crescendo. Então a gente precisa ter mais uma. Essa, por curiosidade, não é a única forma de fabricar CLT no mundo, tá? Aqui no Brasil a gente fabrica com essa prensa a vácuo mas dá para fabricar também com prensas hidráulicas e prensas pneumáticas, tá? A qualidade do CLT varia um pouco de uma para a outra, tá? As prensas hidráulicas e pneumáticas são para alta repetibilidade. Então como elas basicamente produzem CLT o dia inteiro a qualidade visual não é tão perfeita. Agora com a prensa a vácuo a gente tem um controle de qualidade visual um pouco melhor, tá? Mas isso não quer dizer que elas são menos resistentes. O que determina a resistência é realmente a pressão, o adesivo e a espécie de madeira que a gente está usando. Então não importa o tipo de prensa o que importa é o resultado em laboratório final que a gente tem. Bom, essa é a, como eu disse, a gente tem a confiabilidade, né? Esse é um teste, né? Que a gente fez na Unicamp, por exemplo, para a Rolling Shear para ver se está dentro das normas internacionais e a gente viu aí que deu um desvio padrão da ordem de apenas 6% nas nossas placas de CLT que são fabricadas por aqui. Então as placas são muito estáveis e de extrema confiabilidade, tá? Vou mostrar um pouquinho da produção. Lá na Crossland a gente tem uma CNC de cinco eixos, tá? Ou seja, a gente consegue movimentar o braço robótico no eixo XYZ e rotacionar ele no eixo Z e no eixo Y. Então são os cinco eixos, tá? E para isso a gente tem o design digital para fabricação de peças ou em inglês que a gente diz o DFMA, Design for Manufacturing and Fabrication, que é o que dita as obras de madeira hoje em dia, tá? Todas as obras de madeira são feitas em DFMA e a gente já está com esse sistema operante lá na Crossland, que é o quê? A gente modela o esquema estrutural para ser fabricado, não para ser construído. Essa é a diferença. A gente fabrica peças para montagem, a gente não fabrica peças para ser construídas na obra, a gente não corta peça na obra, tá? Eu sempre digo que o que a gente desenha é o que a gente recebe. Então a gente está aí com o nosso querido Alessandro, que é o nosso operador de CNC, verificando aí um dos projetos que a gente fez recentemente, são peças de CLT cortadas aí com alguns furinhos para fazer uma fachada estrutural e estética. Então não há margem para erro, a gente tem que ter precisão, tá? A gente tem a ideia de fazer a pré-fabricação total dos elementos, não só da madeira, mas também dos elementos de ligação, né? Parafusos, chapas. Tem um controle rígido de cortes, furos e rasgos, né? Para que a gente já leve pré-montado e leve lá para a obra só para ser encaixado uma peça na outra. E com esse sistema a gente tem essa fabricação num ambiente super controlado, né? Não tem chuva, não tem sol, né? A gente sabe... A gente pode trabalhar 24 horas por dia, se quiser, montando, né? Está coberto, tem precisão. Então, todo o ferramental está lá para a gente usar. Então, a obra, dessa forma, fica mais rápida, fica limpa e a logística é bem definida. Ou seja, a gente sabe qual é a ordem que ela vai ser mandada para a obra para ser montada. Então, é muito importante também essa parte na fábrica. Tem aqui um videozinho da nossa CNC fazendo os cortes no painel de CLT que a gente fabricou aí para levar para a obra. Na verdade, ainda não foi para a obra porque é essa obra em Monte Verde e a gente não está podendo ir para lá agora no momento. A cidade está fechada. Então, logo mais, a gente vai levar isso para lá. Então, tem aí o nosso pórtico de CNC, nosso braço robótico. É o único da América Latina desse tamanho, tá? Muito importante também, nós já estamos preparados para fazer o design BIM, né? Atualmente, a gente usa o software Revit para fazer as nossas modelagens BIM, tá? Para fazer as compatibilizações BIM. E softwares paramétricos como o Rino, o Grice Hopper para fazer os designs paramétricos. Por exemplo, essa é uma foto de uma marquise de CLT que nós projetamos para a escola Concept. Ela foi toda concebida em software paramétrico. Aí, a gente otimizou aí todas as placas para ter o menor volume de perda, que é o que a gente chama de nesting, tá? Eu tenho um plugin que nós configuramos, nós criamos para fazer o nosso próprio nesting, que é o aproveitamento de placa virtual para depois ir para a fabricação real, tá? Então, a gente tem sempre corte em 3D, né? Então, dá para a gente cortar em qualquer direção. E atualmente, o que a gente tem feito é fazer levantamento de nuvens de ponto nas obras que a gente está montando para que a gente possa ter um S-Built perfeito para mandar para a obra exatamente o corte que teria que ter sido feito em obra, tá? Então, é o máximo da precisão, tá? A gente já está com algumas obras fazendo esse sistema. Um outro produto que a gente fabrica por lá é a madeira laminada colada, que a maioria de vocês já conhece, né? É um nome que está mudando atualmente, né? O pessoal vai chamar agora de madeira lamelada colada, mas tanto faz, né? O importante é ser um produto engenheirado aí para viga, para pilar. Os termos técnicos aí a gente deixa para as normas, né? É um produto de alta qualidade também, alta confiabilidade, né? Servem aí para fazer vigas, pilares, arcos, estruturas treliçadas. As lamelas, ao invés de serem coladas ortogonalmente, elas são coladas perpendicularmente umas às outras. A gente usa o mesmo adesivo, tá? Que é o poliuretano monocomponente. Nós conseguimos fabricar peças lá na Crossland de até 25 metros, tá? Ou mais, se a gente fazer uma composição de prensas. Mas o problema de fabricar peças cumpridas é o transporte, né? Sempre a logística. Eu já vi na Europa transportarem peças de 40 metros, né? Saindo da fábrica. Aqui, difícil de transportar pelas nossas estradas aí peças desse tamanho. Então, até 25 metros, se correr só nas estradas, dá para transportar tranquilo. E as espessuras são variáveis. A gente consegue fabricar peças até de um metro por um metro, né? Hoje, com os prédios de madeira, a gente tem pilares que podem chegar nessa dimensão. Então, dá para fabricar, sim, pilares de um metro por um metro, por exemplo, num sistema de brick glue lamp ou de block glue lamp, né? São composições de peças de madeira laminada colada, tá? Por exemplo, aqui, as vigas de madeira laminada colada podem ser usadas aí para fazer vigas, né? Como nessa escola que nós estamos finalizando de montar em São Caetano. Pilares e travamentos laterais, né? Muito interessante também usar como contraventamento, né? Nessa escola na Concept que a gente fez ali na 9 de julho, aqui em São Paulo. É muito fácil a gente fazer contra flecha em peças de estrutura de madeira, porque a gente simplesmente configura a prensa para fazer a contra flecha e faz aí a curvatura que a gente quiser, né? Muito interessante também vocês observarem que no nosso controle de qualidade a gente procura inverter os anéis na hora da colagem, né? Fazer uma seleção de peças para borda e para miolo também, para que as peças sejam cada vez mais estáveis, né? E não deformarem com presença de umidade, por exemplo. Isso deixa sempre a peça mais estável. E aí a gente tem as usinagens milimétricas para colocação dos inserts metálicos na obra, ou então cortes na diagonal, em ângulo, né? Coisas que daria para fazer na mão? Dá, mas um carpinteiro ia levar o dia inteiro para fazer um corte desse aí na diagonal, e se o cara errasse, a gente perdia a peça, né? Na hora que a gente faz na CNC, a precisão é milimétrica, então a gente tem uma produtividade muito maior e tem a certeza de que isso vai encaixar perfeitamente na obra. Bom, e juntando aí madeira lamelada colada com CLT, a gente tem aí as estruturas de madeira massiva, ou mass timber. Essa aí é uma foto que eu tirei na hora que a gente estava montando as quadras lá na Concept, né? Pilares e vigas de madeira laminada colada e lajo em CLT, voando aí no nosso guindaste para poder ser colocada lá no lugar da obra, tá? E como o CLT foi o produto que fez com que a madeira pudesse superar a altura de cinco andares, porque até cinco andares dá para se fazer com wood frame, tranquilo. Só que passou de cinco andares, o wood frame não dá para ir nessa altura. E o CLT não tem limite, tá? Só que assim, aí a gente sabe que também a gente tem a questão econômica da construção em madeira, que nem sempre é tão barato construir com madeira, ok? Então, antes que vocês me perguntem, para prédios de pequenas alturas, né? Eu coloquei até um gráfico aí, que são os low rise, até cinco andares a madeira vai bem no wood frame, tá? Em questão de custos, né? A gente tem empresas aqui, indústrias no Brasil, que constroem já prédios de quatro andares de wood frame, com custo bastante acessível, tá? E... Só que passou dos quatro, cinco andares, depois a gente já tem que ter CLT, tá? E aí a gente tem os prédios de mid-rise, de altura média, de seis a nove andares, que eu, particularmente, acho que é o nicho da construção de mass timber, de CLT, tá? Porque nesse número de pavimentos, o CLT é muito competitivo contra as outras... os outros tipos de estrutura, como o concreto armado e o aço. Eu diria que é igual para igual, ou custa até mais barato, porque o sistema de engenharia da construção de CLT permite com que a gente possa pré-fabricar tudo e levar pronto para a obra, o que tem um ganho econômico muito, muito alto, ok? E aí a gente tem os prédios altos de madeira aí, acima de nove andares, que o CLT é bom para fazer os diafragmas horizontais e verticais, mas ele normalmente vai precisar de um núcleo rígido, né? De concreto armado ou de aço para que a estrutura fique em pé. E nem sempre a gente tem uma estrutura tão econômica de madeira, tá? Então, geralmente, esses prédios altos que tem de madeira no mundo são, a meu ver, esculturas de madeira, né? São bancados por pessoas, por fundos imobiliários, por investidores que querem ter seu nome marcado nas estruturas de madeira e constroem prédios dessa altura. Mas a grande maioria, digamos aí, 90% dos prédios de madeira do mundo aí de CLT estão entre seis e nove andares, que é onde a madeira aí é competitiva economicamente, beleza? Vamos lá. Eu trouxe aqui algumas imagens de prédios que já foram construídos em madeira. A gente tem o Rol Rol aí em Viena, né? Na Áustria, de 24 andares, construído aí em 2018, 2019. A gente tem aí o Brock Commons, em Vancouver, um prédio bem estudado aí pelos estudantes, né? Aliás, é um prédio de residência estudantil, né? Que fica na Universidade de British Columbia, lá em Vancouver, no Canadá. Tem 18 andares. Mas, como eu disse, esses prédios altos, né? Esse Brock Commons, ele foi bancado em parte pela universidade, né? Então, são realmente obras de arte em madeira. A gente tem o T3, né? O T3 em Mineápolis, nos Estados Unidos, de sete andares, que eu acho muito interessante. É um sistema que foi criado aí pelo Michael Green, né? Esse daí foi construído pela Structure Craft, mas já tem mais, algum, mais de 20 aí em projeto, em andamento, nos Estados Unidos e no Canadá. Sistema muito interessante. A gente tem o 25 King, em Brisbane, né? Na Austrália. Construído pela Land Lease. Tem 10 andares. É um prédio maravilhoso. Esse ainda não fui visitar, mas eu tô louco pra ir, né? Logo mais. E conhecer ele de perto. E é isso, né? Quais são os principais benefícios aí pros construtores que querem construir em madeira, né? Primeiro, que os custos dos empreendimentos são compatíveis, como eu já disse. Não é tão caro construir com madeira assim se a gente fizer uma engenharia boa, tá? A velocidade é rápida. A gente constrói de 25% a 30% mais rápido. Tem 50% de redução no tempo da montagem da estrutura, que é onde a gente gasta maior, onde a gente tem um maior custo, né? Então, a gente tem menos gente trabalhando com obra, a gente tem menos encargos sociais, né? Tem menos tempo de obra, significa a obra mais barata. Então, como as obras são rápidas, os períodos que os investidores vão pagar pelos empréstimos, pelos financiamentos, são bem menores. Então, eles pagam menos juros pra construir com madeira. E o retorno é quase que imediato, né? Esses prédios que a gente tá vendo aqui, eles ficam prontos em seis, oito meses, no máximo um ano de construção, já tem o prédio inteiro pronto, funcionando, né? E aí, os caras que investem nisso têm possibilidade de ter no portfólio mais obras por ano, né? Isso é interessante pra quem tá construindo uma carteira de portfólio de construções aí, né? Os fundos de investimento, investidores, né? Construtoras, né? E a gente tem que pensar uma coisa, gente. A madeira não é mais considerada um material de construção exótico. Madeira é simplesmente mais um material de construção no mundo, como aço, como concreto, tá? Se não fosse, não estavam construindo aí prédios com madeira, né? Ok? Então, tirar isso da mente de que a madeira é um material diferente. Não é, é mais um material como qualquer outro, né? Com várias outras vantagens, ok? Mais outros benefícios. A obra tem fim. Então, como é uma montagem, a gente pré-fabrica tudo, leva pra obra e monta. Então, ela tem começo, meio e fim. A gente não abandona a obra no final. Ela acaba quando acaba. Montou a última peça, acabou. Pré-fabricação garante precisão. O tempo gasto em projeto é maior, porque a gente tem que detalhar maior a quantidade de peças. E a construção pode ser certificada com qualquer selo de sustentabilidade. O LID, o GBC, o Aqua, né? Pra quem investe, isso é bastante interessante. Você ter uma construção com zero pegada de carbono, tá? Inclusive, até com pegada negativa, né? A gente tem carbono positivo, né? De retirada. Tá? Então, é muito importante que quando a gente vai projetar algumas coisas em madeira, que a gente saiba aí qual vai ser a logística, onde vai ser a obra, quem vai fazer a arquitetura, quem vai fazer a engenharia, definir como é que vão ser as instalações, se elas vão ser aparentes, se elas vão ser embutidas, tá? Quem é que vai fazer a engenharia de madeira, né? Eu espero que sejam nós, aqui da Crosslan, que estamos aí desde o começo, pra que a gente possa ter uma engenharia perfeita e a obra ser econômica, né? Que software que a gente vai usar aí entre as disciplinas, pra que a gente tenha um software em comum e aí a gente dá o kick-off pra começar a nossa estrutura em madeira, tá? A gente precisa saber de normas, até que pavimento que a gente pode construir, né? Como são os recursos, as ocupações, se a madeira vai ficar aparente e, muito importante, a gente precisa conhecer sobre fogo, tá? Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Os grids dos prédios de madeira também, eles têm que ser um pouquinho inferior do que a gente está acostumado a projetar, né? Basicamente, os grids econômicos são de seis a sete e meio, tá? Pra gente fazer os projetos. A gente precisa ver se tem garagem, se vai ter, se o térreo é de madeira ou se é de concreto. A maioria dos prédios em madeira, a gente tem o térreo em concreto e depois é que ela começa em madeira, tá? Os painéis de CLT, até seis metros de vão são ótimos pra trabalhar. Acima de seis metros, a gente já precisa aumentar o volume de madeira porque ele começa a sofrer com vibração, né? Imagina uma corda de um instrumento esticado, né? Quanto maior é a corda, mais ele vibra. A madeira é a mesma coisa. Então, quanto maior o vão livre das lajes de madeira, mais ela vai vibrar. Então, a gente precisa ter isso em mente na hora de projetar de acordo com as normas de desempenho, ok? A gente precisa travar lateralmente as estruturas de madeira porque, como é um material super ductil, ela deforma bastante, então ela tem que estar travada. Aqui no Brasil, a gente não tem cargas de terremotos, então, basicamente, são cargas de vento que a gente tem que calcular por aqui, ok? Será que os núcleos rígidos vão ser as caixas dos elevadores, as caixas de escada? Será que a gente vai fazer de aço, de concreto? Dá para fazer de madeira também, tem prédios aí de madeira espalhados no mundo inteiro, feitos com núcleos rígidos de madeira também. As paredes de CLT vão ser só fechamentos, são estruturais, né? Se os contraventamentos vão ser de aço, de madeira, a gente tem que pensar tudo isso antes do projeto. E aí, a gente tem que trabalhar junto com o pessoal das instalações, né? Mechanical, Electrical, Pumbling, né? E o ar-condicionado, calefação. Isso a gente tem que saber se a gente vai ter que passar as instalações dentro das paredes de CLT, será que vai ter que furar viga, será que vai ter que furar pilar, será que vai ter que furar laje, será que precisa furar laje, ou a gente pode deixar as instalações aparentes, ou a gente pode criar uma laje tipo cassete, né? CLT com vigas de madeira, costelas de madeira laminada colada, e correr com as instalações dentro, e aí depois fazer um forro, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado. E, muito importante, fachada. A gente precisa proteger a madeira que está nessa estrutura. Não é que isso é obrigatório, tá? Isso aí todo mundo me pergunta, mas eu posso deixar a madeira aparente do lado externo? Eu não recomendo deixar, mas dizer que não pode, eu não diria. O que acontece é que, quando você tem uma estrutura aparente, você tem uma troca de umidade muito maior na parte da face externa da madeira do que a que fica interna. Então, todo mundo sabe que, quanto mais umidade a madeira pegar, menos resistente ela fica. Então, eu vou ter que aumentar as minhas seções de madeira para ficar em área externa ou colocar capas para que ela possa ficar protegida. E isso vai deixar a obra muito mais cara. Então, eu prefiro fazer uma fachada do que deixar as madeiras externas aparentes, ok? Por isso que eu escrevi aí, escrevi aí, madeira estrutural, para mim, nunca do lado externo. Mas tem algumas soluções interessantes, como essa fachada de vidro, e aí o pessoal coloca uma tábua fake, de madeira por fora, e dá para ver a estrutura por dentro aí, num ambiente totalmente controlado. Ok? Depois a gente define os sistemas estruturais, pilares ou vigas, lajes de madeira. Hoje dá para fazer prédios só com pilar e laje, como o Brock Commons, não tem viga. O próprio CLT é que vence o vão direto aí. Ok? A gente tem aí também detalhamentos em softwares, BIM, né? Hoje a gente, com a CNC, já dá para ter precisão milimétrica. Lá na Crosslan, a gente geralmente usa o Revit e o SketchUp, por incrível que pareça. A gente muitas vezes usa o SketchUp direto com a nossa CNC. A gente tem um plugin que exporta os nossos sólidos para a nossa CNC e já faz o corte direto, direto do SketchUp, que é um software muito fácil de usar, convenhamos, é muito, muito mais fácil do que trabalhar com o Revit. Ok? E a gente tem uma lista de elementos, né? Precisa de parafusos, pregos, ferramentas, membranas, que é o que vão para a obra para ser montado. Vamos lá. Logística é importante, tá? A gente tem que fazer aí a numeração de todas as peças e carregar os caminhões aí para que elas possam ir para a obra na ordem de montagem. E a montagem, a gente tem sempre que ver aí se a Civil já liberou a obra. Como eu disse, às vezes a gente manda uma turma lá para tirar a nuvem de pontos para que a gente possa já fazer os ajustes antes de mandar para a obra e ter essa montagem aí milimétrica. E durante a obra, a gente faz algumas proteções da madeira, né? Com membranas aí para que ela não faça essa troca de umidade com chuva, com o meio ambiente, para que ela não mude, por exemplo, de classe de umidade e ela não incha ou, por exemplo, fica mais seca. e aí a gente tem uma folga aí na montagem, no encaixe das peças. Bom, vou falar rapidamente de sustentabilidade de fogo e mostrar aí depois alguns estudos de casos para a gente finalizar, ok? Bom, para vocês aí que já nos assistem há algum tempo, eu vou só resumir rapidinho. A gente sabe que as árvores fazem fotossíntese, a gente aprende isso desde pequeno, que as árvores sequestram o gás carbônico e liberam para a gente o oxigênio. Então, as árvores nada mais são do que pequenas fábricas de oxigênio que utilizam gás carbônico, água e energia do sol para transformar o CO2 num açúcar que é a glicose e no nosso oxigênio que nós respiramos, tá? E olha, a fórmula da glicose tem o C, que é o carbono, ou seja, a árvore é formada por fibras de carbono e como todo mundo sabe, carbono, as fibras de carbono são um dos materiais mais resistentes aí da face da terra. Todas as nossas madeiras na Crosslan são de procedência 100% FSC, a gente sabe exatamente de onde veio da floresta e nós incentivamos aí o plantio e replantio das florestas que a gente usa para colher a madeira e fazer as nossas estruturas, tá? As árvores têm capacidade aí de retirar pelo menos uma tonelada por metro cúbico de CO2 da atmosfera durante o crescimento, tá? As árvores mais jovens retiram o CO2 mais rápido e as mais antigas nem tanto, porque elas já saturam a cadeia de carbono e param de sequestrar o CO2. Então, essas árvores são boas para se cortar também e fazer estruturas, ok? Cerca de um quarto da floresta acolhida anualmente no Brasil seria possível para suprir toda a demanda de construção do nosso país, para vocês terem uma ideia de como a madeira poderia ser usada para construir aí no Brasil inteiro, sem medo de ser feliz e sem medo de que as árvores vão acabar, porque a gente confia no ciclo do plantio e do cultivo dessas árvores, ok? Vamos lá, falar um pouquinho de fogo e de durabilidade. Olha, gente, não tem nenhuma relação entre o tipo de construção e a causa dos incêndios, tanto que no mundo inteiro acontece incêndios em prédios de concreto, em prédios construídos com aço, o incêndio não começa na estrutura, o incêndio começa nos materiais combustíveis, tá? E aí, depois é que passa para a estrutura. Então, o aço e o concreto não são combustíveis, mas nem por isso eles são mais seguros, se eles não forem bem dimensionados para uma situação de incêndio, eles podem vir a colapsar aí, né, com temperaturas altíssimas, tá? É possível revestir madeira com placas anti-chama, retardantes de chama, ou a gente pode calcular as peças de madeira para resistir ao fogo, né, com uma camada extra de madeira para que ela carbonize antes de chegar no colapso estrutural, ok? A fumaça é muito importante, lembra que eu falei para vocês que a gente fabrica o CLT totalmente grudado lateralmente para que numa situação de incêndio não passe oxigênio e a fumaça não passe para o outro lado, então isso faz com que as nossas placas de CLT sejam mais resistentes ainda em situações de incêndio, tá? A madeira tem uma proteção natural contra o fogo, quando ela queima ela cria uma crosta de carvão em volta da peça que sela e não deixa o oxigênio passar e sem oxigênio não tem queima, não tem combustão e aí ela protege o miolo, então quando a gente faz o cálculo a gente calcula a sessão que vai resistir a carga e depois a gente aumenta a massa de madeira em volta para que ela possa resistir o tempo que precisa para que o bombeiro possa chegar e apagar a chama, tá? E é perfeitamente possível aprovar construções de madeira em situações de incêndio no Brasil, ok? Nós na Crossland já fizemos todos os testes de fogo, nós já fizemos testes junto com o corpo de bombeiro e a gente sabe exatamente como a madeira queima, beleza? Aqui a gente tem o nosso, na esquerda, o nosso teste que nós fizemos na parede de incêndio do IPT aqui em São Paulo e a gente tem aí o módulo de CLT que nós ensaiamos na fundação dos bombeiros aqui do Estado de São Paulo para que a gente possa saber exatamente como o nosso CLT se comporta em situações de incêndio. Então, estamos muito seguros em relação a isso e nós ajudamos os arquitetos, os nossos clientes a fazerem essas aprovações sem dúvida nenhuma. Ok? Em relação a água, é muito fácil a gente perceber o seguinte, quanto mais umidade tiver dentro da madeira, menos resistente ela fica. Então, quanto mais umidade a gente evitar que a madeira pegue, mais durabilidade a gente tem nas estruturas de madeira. Por isso que é muito importante o engenheiro que vai calcular estruturas, vai detalhar estruturas, tem que saber de mantas, tem que saber de fachadas ventiladas, tem que saber de detalhamento de ligações nas estruturas para que não passe umidade, tem que saber que a madeira interna ela é muito mais resistente do que a madeira que fica exposta, então é muito importante a gente saber sobre isso, ok? E o que pode dar de falha, por exemplo? Exatamente o que eu acabei de falar, se o cara projetou errado as membranas, os revestimentos, as fachadas, pode criar pontos de vazamento e aí se a água vazar na madeira ela pode reduzir a sua capacidade portante e pode acontecer alguma coisa errada com a estrutura. Se a madeira for montada corretamente e tiver os detalhamentos corretos, ela dura eternamente, tá? E o que pode acontecer de mau uso também? Se quebra uma telha e aí começa a vazar, a gente tem que prever isso, então, por isso, das mantas, das membranas impermeabilizantes, tá? Se, por exemplo, um ocupante deixar o chuveiro ou a torneira ligada e começa a vazar no apartamento do cara, então a gente tem que saber se essa água vazar, para onde vai, né? A gente tem que prever tudo isso na hora que a gente está projetando as estruturas de madeira. Ok? Então, madeira é muito fácil de proteger. Primeiro, se a gente mantém consistência, que é não deixar a madeira exposta, não deixar com que a madeira troque de umidade, ela vai durar eternamente. E aqui no Brasil, a gente tem um pequeno agravante, né? Nós temos aqui ataque de xilófagos, cupins, brocas, né? E fungos. Então, na nossa norma, NBR 16143, classifica madeira estrutural, né? de classe 1 e 2, então ela precisa ser tratada contra apodrecimento e contra cupins. E, geralmente, a gente trata numa autoclave aplicando produtos como CCA, cobre, cromo e arsênio, ou CCB, cobre, cromo e boro. A gente usa os dois, tá? Aqui na Croslam. CCA, a gente geralmente usa nas madeiras que vão ter um pouco mais de contato com o meio ambiente externo, que dá uma troca de umidade maior. e o CCB a gente usa nas peças estruturais que vão ficar internas. Vamos lá. Vou mostrar aqui algumas obras que nós estamos trabalhando e que nós fizemos. Então, por exemplo, nós temos aqui a Casa Avaré, projetado pelo Sérgio Sampaio, uma grande estrutura de madeira laminada colada curva, projeto e montagem da Croslam, tá lá em Avaré, e aí a gente tem todas as paredes estruturais também de CLT montadas nessa casa. Então, é uma obra muito bonita, projetada aí pelo Sérgio. Então, quando a gente olha essa estrutura, ela convida aí os ocupantes a irem lá ver a represa maravilhosa de Avaré e ao mesmo tempo olhar para cima e ver essa estrutura muito bonita de madeira laminada colada e CLT. Essas são algumas fotos dos galpões que nós montamos lá em Mairink, com as vigas laminadas coladas aí de 22 metros de vão livre, tá? Também projeto do Sérgio Sampaio. São dois galpões, um faz uma forma de um S e a outra faz simplesmente um arco, mas é a mesma viga usada de ponta cabeça aí que aí o Sérgio teve a brilhante ideia de inverter uma delas e fazer um galpão diferente do outro. e ficou com um resultado muito interessante aí. Madeira muito leve na cobertura com as terças metálicas de chapa dobrada, pilares de concreto pré-moldado, os contraventamentos em aço, então é uma estrutura super mista, muito legal. A gente tem aqui alguns módulos de trabalho que nós fabricamos aí para o IDU do projeto do Luiz Paulo Andrade, um grande parceiro, quem é que não queria estar aí num home office aí na sua casa, ter um módulo desse aí trabalhando dentro da madeira e eu não tenho ainda, eu queria ter aqui na minha casa um desse aqui para que eu pudesse estar trabalhando também. Quem sabe aí, né? Mas é muito interessante, você tem aqui os módulos, uma praça central toda em madeira, então deixa o ambiente muito aconchegante. Aliás, tem estudos de que se a gente trabalha próximo da madeira, se a gente estuda próximo da madeira, a gente tem a sensação de um aconchego, tem a parte biofílica da madeira que mimetiza que você está dentro de uma floresta, que você olha para um material agradável, faz a sua mente ficar mais ativa, mais brilhante e você fica mais feliz, por isso que nós aqui somos felizes, né? Trabalhando com madeira, a gente adora trabalhar com madeira, estamos sempre perto desse material aí maravilhoso. aqui é um mini-mod, é uma casa que a gente construiu juntamente com o pessoal da Mapa, são casas pré-fabricadas que já vão 100% prontas para serem usadas, tipo plug and play, né? Essa é o mini-mod de Curucaca, ele é todo de CLT, tanto na parede quanto nas lajes de piso de cobertura, nós levamos essa casa totalmente montada em três partes e montamos em três dias, né? Ela fica pronta muito rápido. Tem aí, ela já montada, é uma casinha que tem mais ou menos uns 60 metros quadrados e foi montada muito rápido, a gente pré-fabricou tudo, pré-montou, inclusive, lá na fábrica e levou para a obra aí para ser montada. Aqui a gente tem a Concept, que é essa obra que eu mostrei para vocês, que tem a Marquise de CLT e as quadras de madeira laminada colada projetada aí pela Triptique, construída pela carpinteria na época que ainda existia a carpinteria e aí Glulam e CLT fornecidos aí pela Crosslan. Então, tem essa quadra que é a quadra 1, que é uma quadra que tem uma cobertura retrátil, né? A pessoa lá aperta um botão, o teto abre, então você tem aí a madeira exposta, mas toda ela está arrufada por cima, protegida da umidade, então é muito interessante esse projeto. A gente tem a Marquise de ligação da mil metros quadrados de placas de CLT, todas cortadas em CNC em duas direções, porque a Marquise acompanha a topografia do terreno. Cara, isso deu um trabalho para fazer, porque a gente teve que modelar tudo no rino, no grasshopper, torcer, as placas virtualmente no grasshopper e a gente planificou em 2D para que a nossa produção pudesse fabricar e depois transformou em 3D no CNC, que é um trabalhão. Aqui é a quadra 2, que é a quadra coberta, que a gente tem pilares e vigas de madeira laminada colada e a laje de CLT. Para mim, essa foto aí é do futuro da construção, os prédios geralmente são assim também. Logo mais a gente vai ter mais obras como essa por aqui. E o que a gente está fazendo para o futuro? Terminando a montagem da Escola Municipal de São Caetano do Sul, projetada pela Carolina Pena, está quase no fim da obra, logo mais eu vou ter umas fotos mais recentes. Então, a gente tem vigas de madeira laminada colada, um forro de USB, por cima tem uma manta de PVC fazendo a cobertura plana e tem uma borda curva, então parece aí, para mim, parece um disco voador que pousou lá em São Caetano do Sul e os alunos vão ter aí a oportunidade e o privilégio de estudar numa escola pública feita em madeira. Aqui uma foto aérea de como é o círculo, tem 40 metros de diâmetro, então é muito interessante essa estrutura. e o cálculo até que foi relativamente simples, a gente criou aí uma grelha nas vigas, apoiou em alguns pilares estratégicos e saiu com balanço de 5 metros nas bordas. E nós estamos prontos para construir o nosso primeiro prédio de madeira massiva, é o edifício Aurora, que já está em produção agora lá na Crossland, logo mais eu vou soltar mais informações para vocês, foi projetado pela nossa querida Gabriela Lotufo, nossa prata da casa, a Gabriela trabalha com a gente há anos e manja muito de projetos de estrutura de madeira e eu e o Zé Neto estamos ali calculando incansavelmente todas as ligações, as interações da estrutura ensaiando virtualmente nos nossos softwares e já começou a ser produzido, logo mais a gente vai estar botando isso em pé, é um prédio de seis andares sendo o primeiro andar de concreto armado e os outros cinco andares são apartamentos para a turma poder morar num prédio de CLT, um pouquinho de aço tem nele, um núcleo rígido de concreto armado e madeira laminada colada em alguns pontos com uma fachada cobrindo tudo, a gente ainda não definiu a fachada logo mais a gente vai ter imagens mais reais de como é que vai ser esse prédio aí e daqui a duas semanas a gente começa a montar esse grande pergolado aí que tem vinte não, tem quase cinquenta metros de comprimento aí de viga de madeira laminada colada curvada para baixo e para cima dando a impressão de que parece duas direções é um quiosque que a gente vai construir lá em São Luís do Maranhão projeto dos queridos aí da natureza urbana já está pronto daqui a pouquinho vai embarcar no caminhão para a gente mandar lá para a obra para ser montado ok? é isso gente o que a gente viu na apresentação de hoje nós vimos aí que a Crossland é um importante fabricante de madeira engenharada na América Latina afinal nós somos os únicos por enquanto espero que no futuro tenham mais fabricantes né para que a gente possa ter mais obras em madeira por aqui e pelos outros países também parceiros e vizinhos nossos a sustentabilidade precisa ser uma cadeia circular ou seja a gente tem que promover o plantio de renovação de floresta a gente tem que saber de onde vem as árvores para a gente produzir a madeira fogo e durabilidade são questões que já estão resolvidas não se preocupem com isso tá deixa que nós nos preocupamos com isso é perfeitamente possível proteger a madeira contra fogo e umidade então se preocupem com o design né com como a madeira vai se comportar que as partes técnicas né nós já já estão todas resolvidas não precisam se preocupar com isso o processo digital é um futuro sem volta então gente se vocês forem projetar obras em madeira comece a projetar ela em 3D tá acabou o 2D a gente não trabalha mais em 2D tudo é 3D nosso robô é 3D e nosso robô novo tem nove eixos ele vai poder cortar até de ponta cabeça logo mais a gente vai montar ele aí para poder cortar as peças de MLC né a gente tem um tem um aí na caixa pronto para ser montado ok e a madeira é o melhor material para esse tipo de tecnologia porque ela é totalmente leve ela é fácil de manipular ela é fácil de transportar é fácil de curvar é fácil de fazer as formas todas da arquitetura que a gente tem dá para fazer com madeira tá não vou dizer que é um material perfeito para todas as soluções mas muita coisa dá para ser feita né eu como engenheiro sou adepto de que cada material tem que estar colocado no lugar certo né fundações em madeira para mim nem pensar tem que ser em concreto armado tá contraventamentos pode ser em madeira pode mas o aço para tração e compressão ele deixa a estrutura mais esbelta madeira é ótima também para estruturas mas na hora que ela vai para a área externa não é o melhor material entendeu então no futuro as construções vão ser cada vez mais híbridas híbridas né e cada vez vão ter mais madeira espero que aqui também tenham mais ok então gente vou deixar vocês aqui com uma frase que eu gosto muito aí ao fundo nós temos aí uma obra do Michael Green mas a frase diz se o século 17 né foi caracterizado pelos trabalhos com pedras o 18 com o refinamento da alvenaria o 19 com o auge da estrutura metálica e o século 20 como a era do concreto era do concreto armado isso deixa o século 21 a um próximo sucessor minha aposta é a madeira quem disse isso foi o professor Alex Territik diretor da Royal College of Arts em Londres que é uma importante escola de arquitetura lá da Inglaterra ok gente muito obrigado pela pela paciência de de estar aqui hoje né pela presença de todos eu vou deixar aqui meus contatos alan.dias arroba crosslam.com.br nós estamos em todas as mídias sociais no Instagram no Pinterest no LinkedIn no Facebook no Twitter e eu tenho um canal no YouTube que se chama Vamos Falar de Madeira onde eu tudo que eu falei aqui já tem lá vocês já conhecem e para a palestra de hoje eu criei aí um um desconto de 50% no curso que eu estou lançando de arquitetura e engenharia em madeira módulo 1 tá esse módulo 1 eu vou falar só sobre as histórias das estruturas de madeira vou falar coisas mais superficiais tá conforme os módulos vão crescendo eu vou me aprofundando mas vocês podem entrar aí no site da carpinteria mesmo no barra cursos e palestras e vocês ganham 50% de desconto digitando lista 50 lá no curso e é isso aí gente muito obrigado e vamos aí as perguntas né deixa eu parar aqui muito obrigado Alan muito obrigado pela pela conferência ótima gente a nossa ideia então agora a gente abrir para as perguntas já tem algumas perguntas aqui a Laura já botou duas perguntas antes até eu queria colocar uma minha aqui Alan que a Cera não tocou tanto no assunto sobre a questão da impermeabilização das mantas de cobertura tanto nos casos que a gente tem de coberturas inclinadas como eventualmente coberturas ou pisoteáveis ou que vão receber uma determinada carga como telhado verde etc e tal e eu não sei se também existe vai haver algum tipo de diferença entre uma manta aplicada numa laje em CLT ou numa placa de USB que vai ter toda apoiada em vigas de madeira queria que você falasse um pouquinho sobre isso muito muito boa pergunta viu Antônio vamos lá olha tem diversas vou começar da cobertura primeiro tem diversas maneiras da gente proteger as coberturas de CLT a mais comum que o pessoal usa são membranas que são fabricadas com PVC com EVALON ou com as membranas termoplásticas as TPO são membranas que tem uma certa espessura elas são altamente resistentes elas são coladas sobre uma superfície lisa então geralmente você tem o CLT trabalhando como como placa de laje estrutural aí você tem um espaçador com isolante térmico e aí você tem uma placa de compensado ou de CLT por cima e aí você estica essa lona e impermeabiliza totalmente a cobertura tem algumas obras que eu fui visitar que o pessoal usa até manta asfáltica também para impermeabilizar não é incomum utilizar mas é um sistema um pouco ultrapassado a gente tem essas membranas que são mais modernas e duram mais tempo do que mantas asfálticas para telhado verde isso funciona super a gente tem que dimensionar obviamente as lajes para que eles resistam a carga de um telhado verde dá para fazer um telhado uma cobertura onde as pessoas têm acesso também com essas mantas mas aí geralmente o pessoal faz um deck em cima dessas mantas ou até faz um lastro de concreto sobre essas mantas para poder andar em cima e aí a gente tem as lajes de piso normais geralmente o CLT ele não é usado para acabamento final do piso ele é simplesmente a laje e depois vem com um revestimento por cima tipo um assoalho uma capa de concreto com uma cerâmica um porcelanato ou um piso elevado em cima dele não é o CLT direto algumas obras com menos importância estrutural se usa o CLT sim para algumas residências mas não é muito comum então é isso aí mas tem uma manta que é se não me engano uma manta dessas mantas asfálticas que ela é pisoteável não é uma que é uma dozeada só que só que só a manta você precisa ter uma proteção mecânica em cima dela né para que ela não não crie pontos de infiltração então daria para fazer não é muito usual para madeira se usa mais para lajes maciças né de concreto ok ó dando aqui sequência com as perguntas aqui a Laura perguntou como que é a reverberação do som nas lajes de piso criadas com CLT com relação às criadas com outros tipos de materiais e depois aproveitando ela mesma perguntou em que parte do processo entra o uso do CCA e do CCB opa vamos lá duas em uma olha é uma ótima pergunta porque assim a madeira é um ótimo material de transmitância de reverberação se não fosse né os instrumentos não seriam feitos de madeira né quando você tem um violino em madeira né maciça você tem o som reverberando naquele instrumento e deixa o som mais alto né um piano de madeira um violão de madeira então por isso que a madeira é usada para fazer instrumento ela é ótima para reverberação só que para a estrutura ela não é assim para como se diz para para as frequências agudas ela é muito boa mas quando a gente tem frequências mais graves o CLT não vai tão bem então por isso que quando a gente tem vãos livres muito grandes é o que eu falei você tem como se tivesse uma corda esticada muito forte e o CLT faz o papel dessa corda se as pessoas começam a andar ele entra numa vibração tal que é desagradável ao ser humano isso precisa isso precisa e pode ser calculado por isso que nesses prédios de madeira a gente tem as lajes de CLT com capas de concreto para que esse concreto que tem uma massa maior do que a madeira trave a vibração das peças de CLT e ela reverbere menos e aí a gente tem a madeira trabalhando em conjunto com o concreto diminuindo aí a reverberação e aumentando a eficiência acústica dos pisos de CLT ok e vamos lá agora a segunda pergunta o CCA e o CCB entram antes da gente fabricar as peças de CLT a gente já compra as lâminas tratadas elas são tratadas na madeireira que a gente que a gente adquire as lâminas tá então a gente não trata os painéis depois nem as vigas depois a gente já cola com as peças tratadas ok isso aí é o Sérgio tá aqui perguntando quanto tempo foi investido na parte projeto para aquela casa de Santa Catarina que foi construída em três dias de 60 metros quadrados quanto tempo seria em produção dos materiais em fábrica opa vamos lá Sérgio geralmente uma casa de 60 metros quadrados como essa ela leva em torno de 60 dias de projeto hoje não levaria tanto porque a gente ela foi uma casa entre aspas pioneira que a gente fez então a gente definiu todos os detalhamentos de como ela deveria ser hoje a gente já sabe como são esses detalhamentos então levaria menos tempo mas geralmente a gente tem um bate bola entre arquitetura e engenharia para a gente definir isso leva de 30 a 60 dias dependendo do vai e volta ela leva menos ou mais tempo o que demora uma vez que a gente definiu o projeto de engenharia de engenharia estrutural mesmo a gente basta no detalhamento arquitetônico e aí começa o detalhamento técnico que são os projetos de produção que a gente chama de shop drawing a partir desse momento não tem mais mudança de projeto porque eu vou produzir as peças que vão ser fabricadas pela nossa CNC se o arquiteto quiser mudar até dá mas ele vai ter que pagar um extra por causa disso então a gente a gente vai até um certo ponto na hora que começa a produção não tem mais mudança por isso que a gente leva bastante tempo em projeto para que não tenha mudança na produção ok então e a produção para uma casa de 60 metros quadrados se a gente não tiver nada para fazer na fábrica a gente consegue produzir em 4 5 dias só que geralmente ela entra numa fila da nossa lista de produção e a gente entrega também uma produção disso em 45 50 60 dias dependendo da demanda que está na fábrica e como ela já foi toda estudada a gente sabe exatamente como ela vai ser montada em 2 3 dias a gente monta a casa inteira nós já sabemos exatamente o que vai acontecer porque ela já foi montada virtualmente lá na nossa fábrica ok beleza o Fabrício está perguntando aqui as aberturas para instalações influenciam de que modo no momento de calcular as seções transversais das paredes é necessário uma camada adicional não estrutural para devidos fins foi uma ótima pergunta do Fabrício vamos lá Fabrício quando a gente está construindo estruturas menores de 2 no máximo 3 andares esses cortes nas paredes de CLT não influenciam em nada tá a resistência estrutural dos painéis mesmo porque são cortes superficiais e a gente tem as lamelas adjacentes que estão coladas a ela né que fazem aí o papel de compensação do corte no quando a gente está projetando isso em elementos finitos tá então isso compensa quando é que o negócio começa a pegar tá quando a gente vai para as alturas e tem cortes furos e rasgos em paredes por exemplo no primeiro andar que tem mais 12 andares para cima tá o que acontece aí realmente eu preciso criar paredes mais grossas primeiro porque ela vai receber mais carga né vai ter mais carga em cima e aí pode ser que alguns desses furos influenciam na na estrutura por isso que quando a gente vai construir obras de alta complexidade a gente tem que modelar inclusive os furos e os cortes e os rasgos para que através do cálculo de elementos finitos a gente saiba exatamente se aquele furo está influenciando ou não na estrutura mas foi ótima pergunta até mais ou menos na sequência dessa pergunta o Afonso está perguntando qual software que vocês usam para cálculo estrutural tudo bom Afonso vamos lá a gente atualmente usa três softwares para cálculo de estruturas lá lá na Conoslam eu particularmente uso o RFem da Global que é um software que eu já uso há mais de dez anos fui o primeiro brasileiro a adquirir a licença de estrutura de madeira dele aqui no Brasil é o que eu tenho maior domínio e você sabe que o engenheiro não precisa saber todos os softwares ele tem que saber um software só bem para que ele saiba calcular o Zé Neto lá no escritório ele gosta de usar o TimberTech que é um software de cálculo estrutural próprio para CLT e ele também usa o Robote para cálculo de estruturas eu não estou mais com tempo nem idade para aprender um software novo então eu vou ficar no RFem que cada dia a mais ele me surpreende e dá para construir coisas incríveis nele também então geralmente a gente usa esses três softwares sendo que tem casos que nós dois fazemos o mesmo cálculo em dois softwares diferentes para comparar os resultados e nós temos aí duas certezas de que a obra vai estar bem calculada o Roberto Leconte que está perguntando se para efeito de custos e consequente maior popularização das construções geradas em madeira o Woodframe seria mais acessível que o CLT para vedações para vedações Roberto vamos lá atualmente para construções de até quatro andares o Woodframe é o produto de madeira não vou dizer que é um produto engenheirado porque não é o Woodframe é feito com peças de madeira maciças e depois os painéis sim que são pré-fabricados na fábrica e são levados para a obra para serem montados e por usar muito pouca madeira estrutural eles custam mais barato por causa disso mas eles tem essa limitação de altura e de carga imagina o seguinte num painel de Woodframe nós temos os montantes temos as peças horizontais nós temos lã de rocha dentro lã de alguma coisa lã de vidro a gente tem placas de USB fechando o sanduíche ou seja tem um monte de elementos sendo que o CLT é uma coisa só que serve para fazer tudo isso e além do mais tem uma eficiência estrutural muito melhor do que o Woodframe só que como eu disse quando a gente vai para o volume o CLT começa a ter custo mais acessível a partir de 5 andares porque o Woodframe não pode ir além disso então nenhum lugar do mundo o CLT é usado para construções populares agora o Woodframe sim o Woodframe pode ser usado tanto como estrutura como para só fechamentos de estruturas de madeira que tem pilar e viga por exemplo já o CLT pode ser usado como fechamento e estrutura eu elimino pilar e viga então é um sistema que pode ser econômico se a gente tem uma engenharia bem feita beleza Roberto um grande abraço para você faz tempo que eu não te vejo vem cara o Hugo nosso aluno lá da especialização está perguntando fiz seu seminário seu seminário online sobre um projeto realizado junto ao escritório MK27 em que você desvincula as esquadrias das ligas estruturais de madeira é sempre necessário? poxa boa pergunta olha vamos lá não é que é sempre necessário mas é é uma solução muito interessante quando a gente desvincula a esquadria da estrutura porque imagina o seguinte quando eu tenho uma esquadria embaixo de uma viga de madeira a madeira ela tem a tendência a ficar menos resistente quando chove e mais resistente quando faz um baita de um calor porque a água seca e ela se torna mais resistente esses pequenos milímetros que a madeira deforma quando ela está mais úmida pode eventualmente se o engenheiro ou se o arquiteto não previu pode travar um cachilho tá então nesse caso da estrutura que a gente fez lá com o Kogan com a MK27 para evitar qualquer tipo dessa movimentação nós criamos um sistema de uma chapa dobrada para tirar o cachilho de baixo da viga de madeira dessa forma a madeira pode trabalhar tranquilamente com a umidade que o cachilho nunca vai travar tá sendo que o ideal seria o que seguir a norma de desempenho dizendo que a madeira pode deformar no máximo 15 milímetros e isso dá para calcular e a gente tem que deixar isso como folga nos cachilhos só que nem sempre o pessoal deixa então pode ser que aconteça isso ok boa o Alan o João Paulo está fazendo uma pergunta mas que também eu acho que ela se estende para outros interessados até para mim também ele está perguntando lá moro em Brasília gostaria de saber se a logística de transporte de peças da fábrica até Brasília seria uma boa ideia tanto financeiramente falando quanto ecologicamente no nosso caso aqui a gente está em Belo Horizonte eu vi que vocês trabalharam em uma projetinha da casa do Cipó lá da Teto da Arquitetura não foi? sim, sim mas aquele projetinho não foi fabricado por nós foi fabricado por um amigo nosso aí em Belo Horizonte você acredita? foi o Stênio sim, sim lá a gente trabalhou só como detalhe e cálculo de estruturas ah, ok bom, vamos lá como é que funciona em relação à logística primeiro assim não é ecológico transportar pouca madeira tá? se eu tenho que transportar madeira a gente tem que tem que prever qual é o gasto energético para fazer um transporte de longas distâncias e isso tem que ser compensado com o volume de madeira que eu estou transportando e a quantidade de CO2 que eu estou armazenando dentro das peças de madeira isso eu tenho que subtrair da quantidade de CO2 que o caminhão gastou para transportar essas peças de madeira então obviamente se eu for transportar uns gravetinhos para fazer uma obra lá no meio do país não compensa tanto ecologicamente falando como economicamente falando tá? então se eu for transportar peças a longa distância que sejam pelo menos peças estruturais né? de pelo menos uns 15 20 cúbicos de material para compensar uma carreta por exemplo tá? e aí a gente tem a quantidade de CO2 retirada dentro das peças estruturais infinitamente maior do que o caminhão vai gastar para fazer o transporte dessas peças ok? e aí a outra pergunta era ah tá ok então quanto a custo de frete é a mesma coisa né? se a gente tem uma obra que vale a pena fazer esse transporte o frete não chega nem a 1% do custo de transporte dessas peças da nossa fábrica para qualquer lugar do Brasil tá? se a gente não está transportando pouca peça ok? então dá para viabilizar sim obras fora daqui de São Paulo tanto no quesito frete custo de frete primeiro porque a gente tem a nossa própria logística aqui da fábrica né? com os nossos parceiros e no quesito de sustentabilidade a gente faz todo esse cálculo para ver se uma coisa não anula a outra no transporte aí também tá? o Alan uma pergunta aqui do do Franciano que também é um aluno nosso da especialização que eu também fiquei curioso com ela ele está perguntando sobre aquelas vigas tipo caixa protendida com aço vocês tem estudo em MLC armado em aço na verdade eu iria te perguntar também assim no caso como é que você fez aquela proteção se foi só no parafuso se foi no macaco como é que foi aquela história lá? poxa boa boa dá para fazer a proteção na madeira de várias formas tá? uma bem antiga que eu achei em um livro dos anos 50 você fazer uma viga de madeira laminada colada armada por exemplo o que você faz? você fabrica a viga aí você vem com uma tupia gigante você rasga o topo da viga por cima tipo um suco assim um embutimento em cima e embaixo aí você coloca uma barra de aço ali dentro você prende ela nas bordas da viga de madeira dá uma pequena apertada nessa barra e aí você cola com um epóxi essa barra na madeira e você transforma a viga de madeira numa viga armada de madeira que o pessoal lá na Itália chama de lenho armado foi um italiano que inventou essa técnica Giovanni Cienti e ele criou um epóxi que cola o aço na madeira e aí ele criou esse tipo de proteção na madeira que é usado até hoje na verdade o pessoal usa muito disso para colar transformar peças de madeira laminada colada mistas com barras de aço dentro e aí você tem a viga armada como você tem viga armada de concreto armado você tem viga de madeira armada com aço também lá na Mikasa o que eu fiz eu não coloquei os cabos as barras dentro da viga de madeira eu coloquei fora então eu fiz uma viga dupla de madeira e passei o aço entre as duas vigas fazendo uma curva e aí eu apertei a ponta dessa curva com parafusos e com um macaco hidráulico dando a proteção no cabo mas aí como que eu dei esse torque eu coloquei um macaco embaixo da viga dei a contra flecha que eu queria empurrei ela para cima a gente apertou o cabo e aí na hora que soltou ela fica no lugar qual que é a desvantagem disso na verdade eu tenho que ter um controle a cada cinco anos para ver se o cabo não afrouxou então eu construí em 2016 o ano que vem eu tenho uma vistoria lá para ver se o cabo não afrouxou isso continua durante umas durante uns cinco seis sete anos até até a peça de madeira se estabilizar tá então foi dessa forma que a gente fez lá foi uma proteção por fora das vigas não dentro das vigas tem um outro aqui a ponte em MLC do Parque dos Ventos em Salvador foi montada pela Crosslan em quantos dias qual foi a logística eu podia falar um pouco desse projeto é uma área com muito salitre quem é que quem é que fez essa pergunta foi o Ciro Almeida tudo bom Ciro seguinte a ponte lá dos Parques dos Ventos é uma história antiga cara eu já tô querendo fazer essa ponte eu já tava querendo fazer essa ponte fazia aí quase uns cinco anos que tem o projeto aí do Parque dos Ventos né não se limitava só a essa ponte eu fiz o projeto todo lá de todos os os centros de visitantes né tinha muita muita coisa em madeira lá só que aí a prefeitura foi cortando 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 ficou só a ponte ficou só a ponte e mais uma outra ponte que logo mais a gente deve fazer lá tá mas é uma ponte feita em arco né de madeira laminada colada ali o que que eu falei pra vocês toda a madeira é 100% tratada com CCA porque ali a madeira tem a possibilidade de haver essa troca de umidade maior com o meio ambiente né então ela tem a possibilidade de de encharcar mais e perder resistência então a gente usou CCA nessas peças de madeira lá a gente tem o arco tem uma uma um tramo da ponte feito em concreto armado tá e a gente impermeabilizou essa ponte com com como fala manta asfáltica então na hora que chove a água cai na cai na no tramo da ponte e desvia da madeira então você vê a madeira por baixo mas por cima você tem um deck né que foi construído em cima de uma laje de concreto armado impermeabilizada tá então a gente tomou esse cuidado porque como a gente sabe que aqui no Brasil ninguém faz manutenção em quase nada a gente tem que se precaver em projeto pra que essa ponte dure pelo menos aí uns 30 anos né quase sem fazer manutenção é desviando a água da madeira tá mais ou menos por aí eu acho que só uma última pergunta que o Vinícius tá perguntando vocês usam retardante de chama se sim em qual momento opa boa ideia vamos lá Vinícius sim sim a gente usa quando é necessário tá porque não é uma solução usual fazer o uso de retardante de chama nas estruturas de madeira é só quando há exigência do corpo de bombeiros mesmo porque não é uma coisa muito barata de se aplicar tá então geralmente a gente faz o cálculo estrutural das peças e aumenta a massa de madeira para queima para resistir as situações de incêndio tá quando a gente começa a ir muito alto e que tem muita madeira exposta e aí a gente tem restrições arquitetônicas para que a gente não possa aumentar as dimensões das peças de madeira aí sim a gente compensa utilizando o retardante de chama para que a gente possa ter peças um pouco mais esbeltas e aí a gente tem aí o uso dos retardantes ok o Ciro tá só comentando que com a pandemia a ponte ainda não foi utilizada não foi usada e o parque tá fechado em Salvador foi muito pouco utilizada mesmo o Ciro logo mais eles vão reabrir o parque eu mesmo só fui uma vez lá durante a montagem nunca mais tive a oportunidade de voltar lá para cruzar a ponte quando ela ficou pronta logo mais eu vou lá gente fiquei de deixei de fazer pergunta de alguém aqui eu dei uma passada no chat acho que eu cobria de todo mundo boa ué parece que foi de todo mundo lá então gente gostaria de agradecer a presença de todos né fico muito feliz em poder falar de madeira porque gente madeira é a minha vida eu vivo para construir coisas com madeira para fazer as madeiras as estruturas de madeira avançarem aqui no nosso país faço o possível para que para que isso vire a nossa realidade estou sempre aberto para quem quer conversar quem quer tirar dúvidas para os estudantes aí que querem projetar em madeira e mais uma vez agradeço você aí Antônio a PUC Minas por fazer com que esse evento fosse aberto para todos né a gente lembra que a gente estava pensando se fazia só para os alunos não vamos fazer aberto e tal e é muito bom muito bom estou muito feliz agradeço a todos nós que agradecemos eu estava até a gente estava até conversando aqui eu estava conversando com o Alan antes do da palestra aqui a gente estava testando o PowerPoint ali eu estava comentando com ele que a PUC na última reforma que a gente fez do currículo nós introduzimos a disciplina de madeira disciplina específica de madeira que antes era misturada o pau e ferro que agora deixamos uma para madeira e uma para o aço e dando essa devida importância para a estrutura de madeira e essa é a nossa especialização aqui que também que é uma especialização de sistemas estruturais construtivos que ela vai pegando e dando um upgrade uma aperfeiçoada um aprofundamento em cima de cada um desses sistemas construtivos daí a gente que a gente tem uma disciplina de madeira mas claro a gente não tem essa experiência sua como de alguns expertos em cada sistema a gente chama nesses eventos ótimos que são essas palestras assim agradeço te agradeço muito novamente Alan foi um prazer você estar aqui com a gente uma honra obrigado gente valeu valeu gente muito obrigado pela presença de vocês todos que estava aí também abraço para todo mundo tchau